Aí eles falam o seguinte, nós vamos resolver isso, os parasitas do serviço público, como disse o Paulo Guedes, é que vão pagar por isso. E aí eles vêm em cima do serviço público, dos servidores públicos e das estatais. O servidor público vira por despiatório desse governo Bolsonaro. E o Zema repete isso aqui, enviando para a Assembleia Legislativa uma reforma da Previdência que nós, do Serviço Federal, já tínhamos sido vítimas lá na Câmara Federal. Nós avisamos, começa lá, vem pra cá. É isso que eu queria falar com os companheiros todos também do Sindicato, do Sindicato de Saúde e da Segurança Pública. A reforma administrativa, que está começando lá com o Bolsonaro, vai chegar aqui depois. E ela acaba com estabilidade, ela acaba com qualquer abono salarial, quinquênio, tudo isso é terminado na reforma administrativa do Bolsonaro. Eles estão dizendo, junto com a Rede Globo, que não vai atingir os atuais servidores. Mas, ao mesmo tempo que tem esta PEC, chamada de reforma administrativa, que ele mandou ontem, tem uma outra, que é chamada PEC emergencial. Essa emergencial trata dos servidores agora. E ela propõe, inclusive, o Robson, até diminuição da jornada com diminuição do salário. Esta PEC está no Senado e vai andar junta com a da reforma administrativa. Se eles aprovarem isso lá, vai desmanchar o Estado brasileiro, o Estado no seu conjunto. A educação não será mais pública se essa reforma administrativa passar, porque nós não teremos concurso para professor. Contrata quem ele quiser, na hora que ele quiser, em número que quiser, mas não tem a máquina pública da administração para sustentar a educação pública. Vai acabar com o SUS, o Serviço 1 de Saúde. Quem imagina ter que contratar momentaneamente, ao invés do contrato através do concurso público. Vai acabar até com a segurança pública, porque os ripassos já estão pagando segurança privada por aí, não estão nem aí para a segurança pública. E, portanto, termina com o papel do Estado, pessoal. É isso que o Bolsonaro está propondo em Brasília. E não tem ilusão. Se vai em Brasília, vem para cá, porque o Zema é capaz do Bolsonaro, é ou não é? O Zema é um capaz do Bolsonaro, só faz o que o Bolsonaro manda. Covardia em plena pandemia. Não deixar o trabalhador manifestar. Se tivesse em tempos normais, a reforma do Zema não passaria. A Bia me falou isso e é verdade, porque em tempos normais, os trabalhadores poderiam conversar com os deputados, pressionar e se organizar. É covardia, Zema. Covardia em pandemia. É crime. É genocídio que esse Zema está fazendo junto com esse presidente Bolsonaro. E alguns colegas do Correio me falaram aqui agora e é preciso que a gente organize. O Robson falou, ontem nós fizemos um grande painel nacional com entidades municipais, dos servidores estaduais, federais e também das empresas públicas. Porque as empresas públicas estão atingidas na reforma administrativa, porque lá ele propõe que elas podem ser privatizadas sem ter que passar pelo Congresso Nacional. E com isso eles vão privatizar tudo, Correio, Petróleo, Energia Elétrica, que está aqui o pessoal também no Filho Elétrico. Esse é o desejo do Paulo Guedes. Vocês lembram do Paulo Guedes falando lá fora nos Estados Unidos? Eu vou vender tudo. Depois chegou aqui e falou, eu estou com a granada. Vou pôr a granada no bolso dos inimigos. Os inimigos são os servidores públicos. O inimigo para ele é o povo brasileiro. E ele está com granada para julgar contra o povo brasileiro. E essa reforma administrativa é a granada preparada também contra a empresa pública que eles querem privatizar. Só tem um remédio, pessoal. A nossa unidade geral de todo o serviço público brasileiro, de todos que precisam de serviço público. Porque são os trabalhadores e os mais pobres que precisam do correio, que precisam da professora, que precisam da enfermeira, que precisam do policial. São os mais pobres que precisam do serviço público. Mas o ataque deles é ao povo, é aos mais pobres.